lotado aqui, é coisa mais que impressionante. Luana é a nova fazendeira. A prova foi disputada por Sasha, Luana e Yuri e eles precisavam arremessar bolas e um painel de sua cor correspondente. Olha aí, era uma prova patrocinada. Pô, tô gostando de ver a fazenda esse ano, hein? Cheia dos patrocínios, né? Tá legal. Depois eles iam pro escorregador segurando um suporte com algumas bolas pra preencher um compartimento. Acho que eram 15 bolas que tinham que preencher ali, né? Porque são ali... É, acho que é. É o merchan ali, ó. 15 minutos, 15 bolas. A direção precisou de um tempo pra revisar a bola. A bola não, a prova, desculpa. Por que, Bárbara Sarin? Tava todo mundo denunciando no Twitter. Eu até achei que quem ia ganhar era o Sasha. Porque o Sasha, ele tava com o queixinho da discórdia. Tinha que descer equilibrando só na força do core. Sabe o core que o pessoal treina no pilates, na ioga, no surf. Tá me entendendo? Tinha que manter o core elevado pra segurar legal a bandeja e não deixar as bolas escaparem. O único que tava fazendo certo, o único que tava... Assim, ó, que eu posso botar a minha mão no fogo, esse cara mandou bem. Esse cara, em nenhum momento, foi desatento com as regras. foi o Yuri. O Yuri conseguiu colocar duas bolas durante toda a prova. Então, isso só demonstrava que era uma prova muito difícil de ser realizada sem algum tipo de suporte. O Sasha tava metendo o queixão. A Luana, às vezes, apoiava, né, aqui no seu corpo ali e tal. Então, eu achei justo. Achei ótimo. Eu acho que a Luana mereceu. Eu estava apavorado com a perspectiva de perder a Luana essa semana. Estou muito feliz que ela ganhou. Fui dormir tranquilo. Fui... Eu tive o sono dos justos. Ou talvez dos injustos, porque eu não sei se ela mereceu ganhar, não. mas achei ótimo, Bárbara Sani. Foi um bom resultado, né, Chico? A Luana vem no seu auge dentro do jogo. É o momento em que ela tem mais aparecido, crescido. Ela tem enredo. Ela tem muitos embates na casa. Então, foi muito bom que garantiu, né, a participação dela no programa, esse resultado. Em relação à prova, era realmente difícil, né? E aí, eu também, só colocaria minha mão no fogo pelo Yuri, que eu estava achando até ele honesto, até demais, né? Porque depois que descia esse escorregador, o pessoal segurava, né, o Sacha, a Luana, e levava para lá. Ele não, ele ia equilibrando até colocar lá no recipiente, né? Ele caía e continuava equilibrando a bandeja até levar lá. Então, ele foi realmente honesto até demais. Mas eu entendi que iam fazer barulho mesmo nas redes, acho que só não foi mais porque tratavam-se de três aliados, né? Porque é uma prova que você tinha que ficar com o olhar ali, acho que era até meio que natural, a pessoa estar ali e tenta puxar, tenta segurar, é uma coisa de equilíbrio. Então, vai ter realmente algum detalhezinho que vai parecer que é um roubo, né? E o próprio Sacha falou ali, quando a Luana vence, ele fala, ó, ela segurou no peito e tal, e aí eles vão provar que demora uma eternidade, né? O Sacha também, ele é um homem chato, né? Pelo amor de Deus. Mas eu queria só chamar a atenção do público de como amanhã, amanhã a gente completa 200 episódios do Central Express Matutinho. Nós estamos numa semana comemorativa e é muito legal que tanta gente esteja chegando na nossa festa. Eu queria que vocês observassem a mudança na Bárbara Sarine ao longo desses 200 episódios. Porque, veja só, 200 dias aqui convivendo com a gente e agora ela está criticando a honestidade de participantes de reality show. Ela veio aqui denunciar a honestidade do Yuri. Ela em dezembro do ano passado ela estaria falando, poxa, o Yuri merecia ter ganhado. O Yuri é o único cara que é legal lá dentro. Pô, pela mãe. E agora ela está falando, além de feio, é burro. Ela acabou de falar isso do Yuri. Não, tadinho. Mas ele foi, ele quis seguir a regra à risca, sabe? Tem que equilibrar, eu vou equilibrar até o fim. E, pelo que eu vi ali, porque quando eu estava assistindo a prova eu achava que era isso também. Acho que se eu fosse fazer eu ia seguir como o Yuri. Só que depois, olhando os outros, eu falei, bom, se a Galisteu não reclamou, se a produção não falou, então depois que você desce esse escorregador, você pode segurar a bola. E o Yuri não segurava. Então eu falei, bom, ele foi honesto até demais, coitado. Foi honesto um pouquinho demais e talvez isso custe a participação dele em A Fazenda. Já, já nós vamos mostrar as enquetes, as enquetes estão chocantes. A gente vem falando aqui que a torcida do Zelog é poderosa. Tem muita coisa acontecendo, viu? Tem muita coisa acontecendo. Aqui, olha. A Lu Faustini falou, tiramos a inocência de Bárbara Sarini, Chico. Não sou bem disso. Olha lá, está vendo? É dica com quem tu andas, não é? Diga-me com quem tu andas. É isso aí, coitada da Bárbara. E aí, enfim, Luana ganhou. O Gilson, eu achei que o Gilson, a gente pode falar muito mal do Gilson, mas pelo menos ele teve fair play. Pelo menos ele foi lá, entregou, o que faltou na outra, sobrou nessa. Legal, beleza. E aí, nós temos aqui a Luana quebrando o ciclo de indicados do fazendeiro que voltaram como fazendeiro. Quem que foi indicado dessa vez? Foi o Yuri. Foi o Yuri, né? Foi o Yuri. Olha só. Tá bom. E aí teve a delegação. Vocês querem saber da delegação? O povo gosta da delegação? Eu não consigo me importar, sabia? Então, uma coisa que eu queria comentar pra vocês. Se não tivesse bicho na fazenda... Deu a pena, né? Mas nessa temporada eles... É porque a Galisteu deu aquela bronca falando que os animais não são meros joguetes. Então, pra que que tem animal? Né? Assim, com todo respeito, mas acordar cedo pra trabalhar é um castigo. Eu e a Bárbara estamos de prova. A gente vai dormir às três da manhã vendo play play, você tem que acordar cedo pra fazer o central. acordar cedo pra trabalhar é um castigo. Não tem como fingir que não é. Aí falaram que ah não, não é castigo, é legal, nós amamos... E daí, agora fica todo mundo com medo de apontar os inimigos. Vaca e touro Gilson e Sidney, cavalo Gui, mini cabra e Sasha, ovelhas Yuri, porcos Albert, aves flor, horta e plantas Fernando, lixo José Love, e câmera. A câmera do... fera baby, flora. Opine, Bárbara Salim. A senhora ia falar alguma coisa sobre o trato dos animais e eu interrompi a senhora de maneira grosseira. Não, imagina, eu tava dizendo que em outras temporadas esse momento era mais aguardado, porque eles se alfinetavam e tal, a gente tem aquela clássica delegação do rico na memória, e esse ano realmente, depois da puxada de orelha da Galisteu, eles passaram a tratar os animais como até um presente, né? Olha, um tempo de tela pra você... É só o lixo que eu vejo que é sempre pra alfinetar. É como se fosse, olha, você é o lixo, né? É o tanto que a Luana escolheu o Zé Love aí. E foi muito bem... Ah, que aí, que aí... Tá bom. Ó, a Rosa Mari, a Rosa Manny falou, cuidado dos bichos, é legal, o problema é a cordação. Eu tô de acordo. Eu tô de acordo. O problema sempre vai ser a cordação.